Olá, meninos e meninas! Têm visitas! Sabem quem é que veio para ficar? A mãe de Hilar! Mãe de quem? De quem está ao telefone? Dê o olá aos meninos e... Ah, boa noite a todos! Eu já tive um menino! Mas eles me responderam! Sim, Vim! Vim! Olá, meu amor, como é que tu estás? Beijinhos para todos! A verdade é que os meninos ficaram na dúvida o que é que tinha acontecido à Gigi e apanhou uma feroz e apanhou um febrão teve que se tratar, ainda não está bem mas está em casa e a Hilar disse que queria ir aí conversar e foi. Conte como é que está o Marlin também porque o Luís está em pulgas para saber, não é? O Marlin saiu porque tem uma grande dona estava doente e, portanto, a dona entendeu que ele tinha que sair ela que manda nele foi ao veterinário e está otimamente bem e isto é para esclarecer o Carlos É que tudo começou a lidar quando o Luís ser bom é protetor O Luís! O Luís Hermoso Oh, filho, é nome, já sabes Pronto, a farmá-la Aponte, aponte que a gente fica a saber Eu ia dizer que o Luís ser bom é protetor do animal e acusou a dona Gigi de espancar o bichinho Todos acham que se o Marlin não ganhou é porque não tinha nada para dizer Mas o Luís não parou de rosnar sobre o assunto Oh, Odilar, aproveita e veja estas imagens que temos para todos O Luís diz que eu lhe ando a passar paninhos quentes em cima que é uma expressão de baixo nível no meu ponto de vista Tu falas aqui de baixo nível, baixo nível És tu, és tu Fizeste uma coisa que eu, se calhar, sou o único que vou falar aqui Tu estavas irritada connosco Nós estávamos a fazer barulho no quarto Foste pegar o tacão e sabes o que é que fizeste ao tacão? Se calhar as imagens me filmaram Mas queres que eu te diga? Não me mandaste duas bufatadas no cão Que essas bufatadas que estejas no cão Era a vontade de poderes dar uma bufatada em cada um É verdade, é verdade, Gigi Enrolas qualquer um, mas a mim não O que o Luís acabou aqui de dizer é grave Espero que o meu advogado aí fora esteja atento para levantar um processo de difamação e de agressão ao meu animal para depois pagar por isso Custa-me, custa-me só ver tudo isto e ninguém me fala Não fez o que estava bater a Marlin? Tatiana? Tiago? A mim não me fez nada Não me fez, toda a gente diz Tudo escandalizado, aqui ninguém abre a boca Todas as pessoas sabem, tanto lá fora como aqui dentro que eu nunca maltratei o Marlin Nunca admitiria que se eu te virasse comigo és surto dos pão de cacho do meu cão Mas estas não é por causa do meu cão Sob isto, sobes aquilo que queres Acabou Vocês ainda estão a falar do meu cão? Vocês não, mas é que vai tomar que a gente está aos c****** Estás a falar do meu cão ainda? Eu estava sentada, eu me puxei o c****** Quer dizer que eu me bati no meu cão ao ponto de toda a gente pensar que eu maltratei, que eu amo Mas quem é eu? Eu paro-lhe a cara, juro que eu paro-lhe a cara Bom, a Gisela ficou magoada, chorou a dizer que eu bati no meu cão ao ponto de toda a gente dizer que eu maltratei Eu que o amo Tocaram no ponto mais caninho do coração da sua filha, Dilar Oh Tereza, eu vou fazer uma pergunta diretamente Oh Luís Você é pai Agradeço Agradeço Não sou pai, mas vou lhe dizer Ainda bem que passou essas imagens Não, é assim Eu estou a falar consigo baixinho Não, não é falar lá Eu estou a falar consigo baixinho Não altera vozes E você não altera comigo Não altera comigo, faz favor Não altera comigo Que eu não estou a alterar consigo Eu vou só fazer uma pergunta O senhor é pai Eu sou pai, mas tenho sobrinhas, pequenininhas E tem sobrinhas E quem tem quatro? Calma, eu só lhe vou fazer uma pergunta Tem sobrinhas pequenas Você sabe a filha que tem em casa, não sabe? Sei Então pronto E porquê? O que é que você quer dizer com isso? Está pronto Olha Gi, ainda bem que viste as imagens Ainda disse a nenhuma altura Espancares o cão Desce-lhe chapadas no cão E qual é o problema? Olha, porquê que não passaram as imagens do cãozinho? 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 Desculpe, desculpe Vamos lá ver Vamos lá ver Oh Tereza, porquê que não passaram as imagens Dela dar as torocadas no cão ali na porta? Olha, não sei Mas posso fazer um inquérito ao país Não estou a ouvir voz Podemos fazer um inquérito ao país O que nós estamos a tentar mostrar É que o Luís parece um doberman E que, na verdade, a Gi pensa que teve uma atitude muito rafeira Tem que se relativizar as coisas E aquilo que eu disse foi que deu três chapadas e foi isso que eu disse E estavam a dizer que espancaram E ainda disse espancaram E peraí, deixa-me falar Já fala, Dilar Mas dá-me licença que eu continuo Pode continuar, você sabe a filha que está em casa E dá-se ao luxo de vir aqui cheio dela É claro que ela sabe a filha sem casa É claro que ela sabe a filha sem casa É claro que ela sabe a filha sem casa Você sabe a filha que tem em casa? Sabe ou não? A sua filha esteve no programa onde arreava no marido, pá. A sua filha esteve no programa onde arreava no barril, e a reúne uma brasileira, quer que ele diga o quê? Acho que isto é uma vergonha que estão aqui a fazer. Para quem vira um programa dele, diriges mais a palavra a esse já, não? Não diriges, Gisela. A minha mãe jamais vinha aqui. Sabe quem é que é uma senhora? Oh, 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 Luís, tenha calma. Luís, tenha calma. Luís, tenha calma. Luís, Luís, está a me ouvir Luís. Você é maluco. Luís, deixa eu ouvir a Teresa. Luís, Adilar... Calma, calma. Eu ia dizer que Adilar, Adilar aceitou o nosso convite para ir à quinta, porque agisseu muito de repente, e Adilar já participou em reality shows, portanto isto não é uma experiência nova para ela, e ela queria conhecer o local. Não é para maltratarem a senhora, nem é para acertarem contas. É óbvio que há um diferente entre si e a filha, é normal que ela defenda a filha, Luís. Espera, dê licença, Teresa. Olha, Teresa, eu só vou dizer aqui três coisas. Deixa-me falar, deixa-me falar. O senhor só fala, não desclarece. Teresa, a Teresa, desculpe. Este senhor só está a faladrar e não me deixa falar os outros. Fala até o fim, se faz saber. O que é que você me vai dizer? Todas as pessoas que são mães deram uma palmada aos seus filhos de certeza quando eram pequenos. Pronto, está bem. Todas. Eu sou mãe e daí... Fala até o fim, depois falo eu. Está a perceber? As mães das outras pessoas que estão aqui dentro também lhes deram. E se for preciso tornar a dar, oh, meu Marlin, eu dou. Você não tem nada com isso. Não tenho nada a ver, mas eu não gostei. Você não é dono do campo. Entrou para uma casa onde vive aqui N pessoas. Sim. Também eu não gosto da sua atitude em televisão. Mas, Adilar, deixa-me fazer uma pergunta. A Dona Pilar não me deixa falar até o fim. Não é Pilar, é Dilar, é com D. Não é com P. É com D. Dilar, dentro, dentro. Oh, Luís, espera. Não me deixe nada. Oh, Luís, cal-se. Luís. Ah. Eu estou aqui. Estão numa sala cheia de gente. E os outros estão calados nem os ratos, filhos. Afinal, viram alguma coisa ou não? Viram? Alex, viram alguma coisa? Da minha parte, eu não assistia a nada. O Tiago estava... Estava ao lado de baixo do Andredon com a Bibi, e a Bibi também não viu nada. Da minha parte, eu também não estava presente na atitude. Não estava presente. Não estava mesmo. Portanto, ninguém viu, não é? Está o Luís sozinho. Eu palmado ou duas a um cão. Repá, é como estar a educar uma criança. Se o cão não estava habituado a ir para o esclame. E você não queria educar um cão. Ah, você passa-se numa mãe e dá uma palmada a ninguém? Você aprende que os mais novos sabem. Eu vou lhe dizer. Eu tenho quatro cães. E vou lhe dizer. Sabe como é que os cães funcionam? Os cães fazem engenheiro aqui. A gente, se tiver que bater, é no sítio. Sabe o que é a sua filha fez? Sim. Pegou no cão, levou para o quarto... És que treinador agora! És que treinador canino! Ó Luís, quem não deu uma palmada... Tu és treinador canino! Ainda estou a perceber qual é o problema. Não estou a perceber. Eu acho que o problema... Para mim, o que o Luís falou com a Gisela, o assunto ficou ao meio. Ela ficou muito sentida por costa do cão. Ninguém se pronunciou. Eu queria tirar a limpo. E a Gi não pode estar aí a dilar, quis ir e pronto. É o normal. Que explique o que se passou. Para mim, acho que a Bibi teve razão. Quando disse que a palavra espancar é que é uma palavra muito forte... Ah, mas ó Treza... Treza! Treza, não valia dizer espancar? Eu disse... Ó Treza, pergunte! Pergunte aí ao Luís! Como é que eu trago um porco? É de aquelas imagens que você não disse. Mas você estava há uma semana a falar no assunto... Não estou a ouvir. Estou há uma semana a tratar... No assunto... Pergunte! Pergunte ao Luís! Não estou a ouvir a sua filha. Eu não estou a ouvir a sua filha. É qualquer coisa sobre matar um porco e não sei o quê. Ó Treza, a gente... Acho que não ia tão longe. Nós chegávamos a matar porcos. Pois já, também está. Isto vai já de uma escalada. Ó Alexandra, não tem uma opinião sobre isto? Sim, por favor. Então partilhe, Alexandra. Eu não gosto de ter conversas cruzadas. Estava à espera que me dessem o meu voto. Mas eu já tinha chamado por si, Alex. Não tinha ouvido, Tereza. Desculpe, porque está muito baixo de volume aqui. Não consigo ouvir. Desculpe. Ah, então... Se a vó lhe deu a oportunidade de falar, diga. Filha, diga. Sim, eu vi realmente e fiquei emocionada porque assim... Eu tinha uma cadela e é como se fosse uma filha. Eu amo ela de coração. E sou incapaz de fazer o que eu vi aqui ser feito. E Alexandre, não tem uma palmada na sua cadela. Mas desculpe, estou a conversar. Estou a conversar. Estou a falar com a Tereza. Desculpe. Lá, mas eu não... Não, mas você tem que falar comido. A senhora não tem educação. A senhora não tem educação. O problema é que esta gente tem viveu disto. Ninguém vai falar na minha mãe. Nem lhe vou de mentira. Não, não. Sabe porquê? Ah, porque Luís não, Luís. Ah, filho, vá lá. Olha, as pessoas... Calma. Esse é o porquê de meterem aqui esta senhora. Ai, amigo, eu vou pensar que isto ia ser uma conversa aceleradora e afinal. Baixo nível é você. Baixo nível é você. Baixo nível é você. Olha, como é que este catálogo é baixo nível. Baixo nível é você. Olha, isso é assim. Eu vou explicar o que aconteça. Baixo nível. Baixo nível é você. Só vivem disto. Banana. Oh, pessoal, vamos lá ver. Oh, oi. 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 Este é a voz. Oh, oi. E são a Teresa que quer falar. O que eu ia dizer é que vocês todos se esquecem que estão na televisão num tom de outro sítio. Não por causa das vergonhas que eu acho normal que falem o que têm para falar, mas porque não se percebe nada. A Gi a falar em casa. Adilar a falar ali. O Luís a falar por cima da Alexandra. A Alexandra a falar. E nós não percebemos nada aqui. A Teresa seja um procurador e mande falar. E em casa, então, isto deve fazer uma confusão que as pessoas até vão às suas vidas. E a gente não quer que chegue a uma conclusão. E provavelmente o que nós estamos aqui a ver também, sabemos que entre a Gi e a Alexandra também não havia uma relação muito boa. Eu não sei. A Alexandra chegou a dizer que nunca teve uma boa opinião sobre a Gi e respondeu-lhe na altura. Vamos ouvir a opinião da Dilar com calma. Eu acho que não posso dar a minha opinião. Pode. Eu queria dizer ao Sr. Luís que eu nunca vivi disto. Eu fui funcionária da saúde e todas as minhas colegas amigas que trabalharam comigo, sabem, 33 anos. Eu não vivi disto. Eu fui técnica de saúde. Eu estou eu a falar. Sim, eu a respeitar a sua filha não. Estou claro. Então sou eu que estou a falar. Eu estou a dizer que não vivi disto. Pode falar à vontade. Não vivi disto. Eu não entrei no Real Tichoso. Olha, eu vivo disto há 20 e tal anos e ando aqui. Tenho 3 anos, fui técnica de saúde. E agora estou apresentada porque não vivi disto. Mas as pessoas que vivem, eu não tenho nada a ver com isso. Como Luís também já entrou vários. Real Tichoso e todas as pessoas que estão aqui a entrar. Não gostas de mim? Não. Dilar. Dilar, ouça-me, filha. Ouça-me, querida. Se tivesse vivido, mãe, é um trabalho como aos outros. É digno. Então o que é que eu estou a dizer, filha? Exatamente. Estão todos de acordo. Que ele tivesse entrado em vários que ele Tichoso. O que eu achei, o que eu estava a tentar saber, é se também nesta troca de conversa não vem uma alguma, sei lá, são duas mulheres fortes, nunca, não se tiveram bem nem à força a patroa que está na casa, a Alexia, a patroa Gi. Se, no caso da Dilar, como é a mãe da Gi, se também não tem uma influência, agora que estava a falar com a Alexandra, ela disse que não gostava da prestação da Gi. A Dilar gosta da Alexia como patroa? Não me vou pronunciar sobre isso. Ó Tereza, vai-me desculpar, mas não me vou pronunciar sobre isso. Isso era uma coisa lá delas, não é? Só vou dizer uma coisa. Num canal televisivo diferente, meio mundo teve aos pés da Gisela com o Real Tichoso que ela fez. Vocês gostem ou não gostem, portanto, a opinião da Alexandra a mim não me incomoda nada. Ó Tereza, Tereza, desculpa. Eu acho que para vocês se acalmarem um pouco, era melhor... Agora quero eu falar, Tereza, eu não vim aqui para este programa para isto. Ó, ó... Não passou a imagem... Não passou a imagem... Ó Luís, Luís... Eu vou sair do programa agora mesmo, em direto... Ó Luís, sente-se imediatamente. Luís, sente-se... Luís, Luís, ouça lá. Sente-se imediatamente, Luís. Luís... 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 Esta é a voz. Luís... Sente-se, Luís. Sente-se, Luís. Sente-se, Luís. Luís, ouça-me com calma. Tenho a oportunidade e tenho a oportunidade de dar o seu ponto de vista. Mas, ó... Mas em que medida é que acha que está a ser gozado? Luís tem a oportunidade de falar. Ó Luís... Ó Luís... Luís, fale comigo. Abra um confessionário, se faz favor. És o que os fazes. Luís... Volta à sala, por favor. Luís, venha sentar-se na sala e ouça a Teresa. Olha, livre-se das nomeações que és o próximo a ser nomeado, otário. Ó Gi, tchau, que ainda está a piorar as coisas. Tchau Gi. Ficamos com a sua mãe na casa e chamar o Luís à sala. Luís... Não é assim você. Não é o Luís que eu conheço. Volta à sala, por favor. Teresa, o Luís está no palheiro. Ah, bom. Se está no palheiro, deixe-me ficar. E sem microfone. Isso. Quem é que eu vou lá levar? Leva lá. Daniel, muito, muito, muito rápido. Quem é que eu vou levar? Bom, se calhar. Já foi lá o Tiago, já foi lá o Tiago. Ah, foi o Tiago? Ó Teresa. Bom, se calhar. É uma coisa que é o Tiago e ele que estava a achar que era o Daniel. Ó meu Marlin, eu dou. Você não tem nada com isso. Não tem nada a ver, mas eu não gostei. Você não é dono do campo. Entrou para uma casa onde vive aqui N pessoas. E essa atitude foi muito má. Também eu não gosto da sua atitude. E eu vou ensinar. Mas ó Dilar, deixa-me fazer uma pergunta. Não é Dilar. A Dona Pilar não me deixa falar até ao fundo. É Pilar, é Dilar. É com D. Não é com P. É com D. Dilar. Dendo, dedo. Ó Luís, não deixe nada. Não deixe nada. Luís, calce. Luís. Eu estou aqui. Estão numa sala cheia de gente. E os outros estão calados nem os ratos, filhos. Afinal, viram alguma coisa ou não? Viram? Alex, viram alguma coisa? Da minha parte, eu não assistia a nada. O Tiago estava ao lado de baixo do Andredon com a Bibi e a Bibi também não viu nada. Da minha parte, eu também não estava presente na atitude. Não estava presente. Eu não vi mesmo. Ninguém viu, não é? O Luís sozinho. Eu palmado ou duas a um cão. Repá, é como estar a educar uma criança. Se o cão não estava habituado a ir para os cães. E você não ia educar um cão. Ah, você passa-se numa mãe e dá uma palmada a ninguém? Você aprende que os mais novos sabem. Eu vou lhe dizer. Eu tenho quatro cães. E vou lhe dizer. Sabe como é que os cães funcionam? Os cães fazem engenheiro aqui. A gente se tiver que bater, é no sítio. Sabe quem é a sua filha fez? Pegou no cão, levou para o quarto e arrepiu-o em cima à frente da nossa. És que treinador canino! Ó Luís! Quem não deu uma palmada... Tu és treinador canino! Ainda estou a perceber qual é o problema. Não estou a perceber. Eu acho que o problema... Para mim, o que o Luís falou com a Gisela, o assunto ficou ao meio. Ela ficou muito sentida por costa do cão. Ninguém se pronunciou. Eu queria tirar a limpo. E a Gisela pode estar aí a dirar que existe e pronto. É o normal. Que explique o que se passou. Para mim, acho que a Bibi teve razão. Quando disse que a palavra espancar é que é uma palavra muito forte... Ah, mas ó Treza... Treza... Treza não valia dizer espancar. Eu disse batida. Ó Treza, pergunte. Pergunte aí ao Luís. Você disse espancar. Como é que eu trago um porco? Como é que eu trago um porco? É que aquelas imagens você não disse. Mas você estava há uma semana a falar no assunto... Não estou a ouvir. Estava há uma semana a tratar os porcos. Não ia matar um porco. Não ia matar um porco. Pergunte ao Luís. Pergunte ao Luís. Não estou a ouvir a sua filha. Eu não estou a ouvir a sua filha. Eu não estou a ouvir a sua filha. É qualquer coisa sobre matar um porco e não sei o quê. Ó Treza, a gente... Acho que não ia tão longe. Nós chegávamos a matar porcos. Pois já, também está. Estava aí. Vai já de uma escalada. Você não tem uma opinião sobre isto? Sim, por favor. Então partilhe, Alexandra. Eu não gosto de ter conversas cruzadas. Estava à espera que me dessem o meu voto. Mas eu já tinha chamado por si, Alex. Não tinha ouvido, Tereza. Desculpe, porque está muito baixo de volume aqui. Não consigo ouvir. Desculpe. Então, a senhora lhe deu a oportunidade de falar. Diga. Filha, diga. Sim, eu vi realmente e fiquei emocionada. Porque assim, eu tinha uma cadela e é como se fosse uma filha. Eu amo ela de coração. E sou incapaz de fazer o que eu vi aqui ser feito. E Alexandra, não tem uma palmada na sua cadela? Estou a conversar. Estou a falar com a Tereza. Desculpe lá, mas eu não... Não, mas você tem que falar comigo. A senhora não tem... Mas a senhora não tem educação. Deixa-me acabar, pois a senhora fala o que tenho a falar. A sua mãe dei mais. Pronto, desculpe. Desculpe, mas não vai chamar para aqui a minha mãe. Então, então... Se pensa que vai fazer o jogo, a sua filha não vai ter hipótese. Não, eu estou a falar, a senhora não me interrompe. Eu não estou a ser mal educada. Estou-lhe a perguntar se nunca abatou a seu tempo. Não vai falar na minha mãe aqui. Ninguém vai falar na minha mãe. Nem lhe vou admitir. Nem lhe vou admitir. Nem lhe vou admitir. Ah, porque Luís não, Luís. Ah, filho, vá lá. Olha, as pessoas... Calma. Esse é o porquê de meterem aqui esta senhora... Ai, amigo, eu vou pensar que isto ia ser uma conversa de senhora e afinal... Baixo nível é você. Baixo nível é você. Baixo nível é você. Olha, como é que viste cá? Está baixo nível é você. 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 O que eu ia dizer é que vocês todos a esquecer que estão na televisão. Não estão de outro sitio. Não! Não por causa das vergonhas, que eu acho normal que falem o que têm para falar, mas porque não se percebe nada. A Gi a falar em casa, a Dilar a falar ali, o Luís a falar por cima da Alexandra, a Alexandra a falar e nós não percebemos nada aqui. A Gi seja um procurador e mande falar. E em casa, então, isto deve fazer uma confusão, que as pessoas até vão às suas vidas. E a gente não quer, quer que chegue a uma conclusão. E provavelmente, provavelmente o que nós estamos aqui a ver também, sabemos que entre a Gi e a Alexandra também não havia uma relação muito boa. Eu não sei, nunca tiveram muito... Alexandre chegou a dizer, nunca teve uma boa opinião sobre a Gi e respondeu-lhe na altura. Vamos ouvir a opinião da Dilar com calma. Eu acho que não posso dar a minha opinião. Eu só queria dizer ao Sr. Luís que eu nunca vivi disto. Eu fui funcionária da saúde e todas as minhas colegas, amigas, e que trabalharam comigo, sabem, 33 anos. Eu não vivi disto. Eu fui técnica de saúde. Eu estou eu a falar. Sim. Você me percebeu bater na Marley? Tatiana? Tiago? A mim não me fez nada. Não me fez? Toda a gente diz. Estou descandalizado. Daqui ninguém abre a boca. Todas as pessoas sabem, tanto lá fora como aqui dentro, que eu nunca maltratei o Marley. Nunca admitiria que se eu te mirasse para mim, se és surto os pão de cacho do meu cão. Mas estas pessoas são por causa do meu cão. Sou bicho, não sabes aquilo que queres. Acabou. Vocês ainda estão a falar do meu cão? Vocês não, minha daqueles mágias, até os c******s. Estás a falar do meu cão ainda? Estás a falar do meu cão. Quer dizer que eu me bati no meu cão ao ponto de toda a gente pensar que eu maltratei, que eu amo. Mas quem é ele? Eu parto-lhe a cara. Juro que eu parto-lhe a cara. Por que é que vieste bater no cão? Bom, a Gisela ficou magoada, chorou, a dizer que eu bati no meu cão, ao ponto de toda a gente dizer que eu maltratei. Eu que o amo. Tocaram no ponto mais canino do coração da sua filha, Adilar. Ah, Tereza, eu vou fazer uma pergunta diretamente. Ah, Luís? Você é pai. Eu agradeço. Eu agradeço. Não sou pai, mas vou dizer. Ainda bem que passam essas imagens. Não, não é assim. Eu estou a falar consigo baixinho. Não fale lá até ao fim. Fale lá. Não, não é falar lá. Eu estou a falar consigo baixinho. Não altera vossos. E você não altera comigo. E porquê que me tens de ouvir? Não altera comigo, faz favor. Não altera comigo, que eu não estou a alterar consigo. Eu estou a fazer uma pergunta. O senhor é pai? Eu sou pai, mas tenho sobrinhas, menininhas. E tem sobrinhas? E cães têm quatro. Calma, eu só lhe vou fazer uma pergunta. Faça a vontade. Tem sobrinhas pequenas. Você sabe a filha que tem em casa, não sabe? Sei. Então pronto. E porquê? O que é que eu sei que nem a gente tem que fazer com isso? Está pronto. Olha, Gi, ainda bem que viste as imagens. Eu não disse a nenhuma altura. É isso, senhor. Espanca-se o cão. Desce o cão. Desce o três chapadas no cão. Senhor, e qual é o problema? Tu jogas muito baixo. Olha, porquê que não passaram as imagens do cãozinho? Porquê que não passaram as imagens do andar de atampada no cão? Ó, ou seja, vamos lá ver, vamos lá ver. O Luís... Ó, Teresa, porquê que não passaram as imagens dela dar as torocadas no cão ali na porta? Olha, não sei, mas posso fazer um inquérito ao país. Não estou a ouvir, vós. Ai, Teresa. Podemos fazer um inquérito ao país. O que nós estamos a tentar mostrar é que o Luís parece um doberman e que, na verdade, a Gi pensa que teve uma atitude muito rafeira. Tem que se relativizar as coisas. E aquilo que eu disse foi que deu três chapadas e foi isso que eu disse. Mas dá-me licença que eu continuo ou não? E estavam a dizer que espancaram. Ainda disse que espancaram. Ih, peraí, deixa-me falar. Já fala, Dilar. Mas dá-me licença que eu continuo. Pode continuar. Você sabe a filha que está em casa e dá-se ao luxo de vir aqui cheio dela. É claro que ela sabe a filha que está em casa. É claro que ela sabe a filha que está em casa. Isto é sobre o cão, hein? Você se vê aqui a pior que a sua filha. Se deu só o luxo. Ó, Dilar, pessoa rica em saúde, Dilar. Você se vê aqui a pior que a sua filha. E está a fazer um mau jogo. E não vai dizer em mim que eu sou pior do que a minha filha. Eu sou uma pessoa e você é um grande mal e pecado. Se vê sujeitar isto, você está a ver. Luís, tem a juiz que há uma senhora. Você sabe a filha que tem em casa. Você sabe a filha que tem em casa. Sabe ou não sabe? A sua filha teve no programa onde arreava no marido, pá. A sua filha teve no programa onde arreava no barril. E a reúne uma brasileira que quer que ele diga o quê. Isto é uma vergonha que estão aqui a fazer. para quem vira um programa dentro. Oh, sim. Tu diriges mais a palavra a esse gajo. Não diriges, Gisela. A minha mãe jamais vinha aqui. Sabe quem é que é uma senhora. E qual é o teu problema? Oh, Luís, tenha calma. Luís, tenha calma. Luís. Penso. Luís. Pode ser. Está a ouvir Luís. Você é maluco. Luís. Diga. Deixa eu ouvir a Tresa, se faz. Luís. Adilar. E calma. E calma. Eu ia dizer que Adilar, Adilar aceitou o nosso convite para ir à quinta, porque agisseu muito de repente. E Adilar já participou em reality shows, portanto isto não é uma experiência nova para ela. E ela queria conhecer o local. Não é para maltratarem a senhora, nem é para acertarem contas. É óbvio que há um diferente entre si e a filha. Era normal que ela defenda a filha. Não, espera, dê-me licença, Tresa. Olha, Tresa, eu só vou dizer aqui três coisas. Deixa-me falar. O senhor sabe a palavra agora. Não desclarece. Tresa, a Tresa, desculpe. Este senhor só está a faladrar e não me deixa falar os outros. Fala até o fim, se faz saber. Pronto. O que é que você me vai dizer? Sabe porquê? Agora deixa-me falar aqui. Todas as pessoas que são mães deram uma palmada aos seus filhos de certeza quando não querem. Todas. Eu sou mãe e dei. Fala até o fim. Depois falo eu. Está percebendo? As mães das outras pessoas que estão aqui dentro também lhes deram. E se for preciso, tornar a dar. Olá, meninos e meninas. Têm visitas. Nós temos. Sabem quem é que veio para ficar? A mãe de Láreo. Mãe de quem? De quem está o telefone. Dê-lhe olá aos meninos e... Ah, boa noite a todos. Eu já tive meninos, mas eles me esconderam. Vivi! Ah, sim! Olá, meu amor, como é que tu estás? Beijinhos para todos. A verdade é que... Os meninos ficaram na dúvida o que é que tinha acontecido às dias e apanhou uma firoz e apanhou um febrão. Teve que se tratar, ainda não está bem, mas está em casa. E a Dilar disse que queria ir aí conversar e foi. Portanto, conte como é que está o Marlin também, porque o Luís está em pulgas para saber, não é? O Marlin saiu porque tem uma grande dona, estava doente e, portanto, a dona entendeu que ele tinha que sair, ela que manda nele. Foi ao veterinário e está otimamente bem. Isto é para esclarecer o caso. É que tudo começou a te dar quando o Luís era o protetor. O Luís? O Luís era o moço. Oh, filho, é o nome, já sabes. Pronto, não faz mal. Aponte, aponte que a gente fica a saber. Eu ia dizer que o Luís ser o protetor do animal e acusou a dona Agi de espancar o bichinho. Todos acham que se o Marlin não ganhou, é porque não tinha nada para dizer. Mas o Luís não parou de rosnar sobre o assunto. Oh, Dilar, aproveite e veja estas imagens que temos para todos. O Luís diz que eu lhe ando a passar paninhos quentes em cima, que é uma expressão de baixo nível, no meu ponto de vista. Tu falas aqui de baixo nível, baixo nível, és tu, és tu. Fizeste uma coisa que eu, se calhar, sou o único que vou falar aqui. Tu estavas irritado conosco, nós estávamos a fazer barulho no quarto. Foste pegar o tacão e sabes o que é que fizeste ao tacão? Se calhar as imagens me filmaram, mas queres que eu te diga? Tu me mandaste duas bufatadas no cão, que essas bufatadas testes no cão, era a vontade de te dar uma bufatada em cada um. Vós, eu não acredito que o Luís esteja a dizer isto. É verdade, é verdade, Ghi. Enrolas qualquer um, mas a mim não. O que o Luís acabou aqui de dizer é grave, espero que o meu advogado aí fora esteja atento para levantar um processo de infamação e de agressão ao meu animal, porque podes pagar por isso. Custa-me só ver tudo isto e ninguém me fala.